Para você que sempre pergunta que tesoura que eu uso, que corta tão bem, que parece uma manteiga, vou falar para você dar uma entradinha no site dessa empresa, que é a Meraks, que me mandou essas tesouras para testar. Eu estou gostando bastante. Vou pedir para o Ralf colocar aqui embaixo o escrito para você não se confundir, que é a Meraks linha Jardim, tá bom? Você está aí procurando sugestão de plantas para você poder colocar no seu jardim de inverno? Bom, antes de mais nada, você tem que observar se bate sol no local, porque às vezes a gente fica em casa só de manhãzinha, sai para trabalhar o dia inteiro e volta só à tarde, à noite, e não percebe que durante meio da tarde pode bater sol, um sol muito forte naquela área de luz ou no seu jardim de inverno. Então é muito importante você saber como é a incidência de luz nessa área para te ajudar na escolha das plantas mais indicadas. Também levar em consideração o espaço, se você tem um espaço mais reduzido, vamos trabalhar com plantas menores e também aquele fator que sempre que a planta está em vaso, ela já se desenvolve menos do que uma planta cultivada no solo. Então aí já é uma outra vantagem. Você vai colocar as plantas somente no chão? Ou você vai usar também a parede e o teto da sua área, se for possível? Ou, se no seu jardim de inverno tiver uma fonte como essa aqui e um local que fica um pouco mais úmido, perto dessa fonte você pode colocar plantas que gostem desse ambiente, como as samambaias e as jibóias, por exemplo. Vamos então para as seis dicas de plantas que você pode cultivar no chão do seu jardim de inverno? Eu sou o Randall, sou jardineiro e paisagista e agora também sou o seu professor de jardinagem online. Vou começar com seis dicas de plantas para você cultivar no chão da sua área de luz ou do seu jardim de inverno. Uma planta bem fácil de cuidar, que vai bem em muitos ambientes, é a rafis. Só você manter a planta limpa, tirando ali as folhas mais antigas, a gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre a rafis, de vez em quando pulverizar a água nas folhas dela, que ela vai gostar bastante também. Tem também a zamiokulka, outra super estrela dos ambientes internos, a palmeira chamedória, ou chamedória elegans, ou mesmo camaidória. Então, se tiver um pouco mais de espaço, pode entrar com a nossa queridíssima monstera deliciosa, popular costela de adão, pau d'água, que é uma dracena, a gente tem um vídeo aqui falando das dracenas, mas a dracena, pau d'água, fica bem bonita no seu jardim de inverno. E para encher de boas energias e prosperidade a sua casa, você pode também optar pela árvore da felicidade. Você vai encontrar ela em diferentes tamanhos, lembrando que por mais que ela esteja pequenininha no começo, é uma planta que vai crescer bastante, principalmente se o vaso for grande. Se você conseguir usar as paredes dessa área, você pode optar pelas columéias, né? Eu estava ali com um peixinho na mão, mas tem a columéia batom, columéia vaiana, tem a columéia de folhas dobradas. Outra galerinha grande que vai facilitar a sua escolha pela quantidade de opções são as samambaias. Tem as jiboias também, que você pode cultivar na parede, e tem aquelas jiboias grandonas que dá para colocar no chão também. Tem também as peperômias. Vou pedir para o Ralf mostrar essa que você está vendo aqui, porque é a mais fácil de encontrar e que fica mais bonita, mais cheia, como planta pendente. Aqui tem vários outros tipos de peperômia também. Tem a era, tem a era verde, a era variegada, estrela, batata. E se você quiser dar um colorido muito especial para essa área, você pode optar pela ginura, popularmente chamada de veludo roxo. Para muita gente ainda é uma planta diferente, mas a gente aqui está ajudando você e a ginura a se conhecerem cada vez melhor. Para finalizar, sempre vale, é muito válido dar aquela dica que o que vai deixar tudo mais bonito é a sua observação e a manutenção frequente. Sempre tirar a folha seca e danificada, fazer adubações constantes pelo menos a cada dois meses e aí você vai tendo as suas plantas cada dia mais saudáveis e o seu jardim de inverno ou a sua área de luz cada dia mais bonita. Se você gostou das nossas dicas, já deixa aqui um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, você pode também seguir o nosso Instagram, que é o Vilanina Paisagismo. Eu coloco muita coisa lá nos stories o dia inteiro praticamente. E se você quiser conhecer um pouco do conteúdo do nosso curso de jardinagem online, está aqui também o site, que é o jardinagemonline.com e todos os links vão estar na descrição desse vídeo. Muito obrigado! E para você que ficou com a gente até agora, chegou aquele momento tão bacana de identificar as plantas que estão no nosso cenário. Vou começar por essa super graciosa violeta pendente ou violeta africana. Aqui do lado dela uma flor de cera ainda sem flores, mas bem bonita a parte de folhas dela, olha só. Essa é uma belíssima eufórbia, alguns também chamam de aveloz ou palito de fogo. Ficcus, lirata, areca, bambu. Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí